Salve, salve, salve meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane, meu canal adoradores de tarô, Maria Rosa, Maria Navalha, sejam todos bem-vindos, inscritos e não inscritos, todos moram no meu coração, axé meus amores. Vamos lá, dia do Zé Bostinho e da Ratazana Piolenta, vamos ver como é que tá sendo essa sexta-feira, né? Vamos lá saber, vamos lá xeretar, gratidão, a nossa novelinha aqui, né? Gratidão, gratidão. Deixa eu dar uma arrumada nessas guias aqui, que eu fico perdidinha com elas aqui. Gratidão, vamos lá meus amores, escolho os montinhos de vocês, primeiro montinho com Santa Saracali com o Buda Prata e o gatinho dourado com Cigana Esmeralda. Gratidão, gratidão, gratidão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Axé meus amores. Nós sabemos que é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva, não vai ressoar com todos, o que nos ressoar solte pro universo ou deixe de recado pros amiguinhos do lado, tá? Me sigam lá no Instagram, meus amores, é arrobaadoradores.taroti, tem o T no final, tá? Caso você queira uma consulta completa, só com a sua energia, vou deixar o meu WhatsApp no tema do vídeo, tá? Uma consulta completa tem que marcar de horário, agora uma pergunta é R$25,00, R$24,00, R$48,00 pra responder. Meus amores, eu não atendo o celular, tá? Somente pelo WhatsApp, ok? Vamos lá meus amores, gratidão. Escolher os montinhos de vocês, que eu vou começar aqui pelo Buda Prata. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Gratidão, Santa Sara Kali. Já vou, antes de tudo, tirar a energia, tá? Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Egrégora Cigana. Gratidão, 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 gratidão. Vamos lá? Ah, vem o meu rã, rã, rã. Dois, três. Não consegui engatar a segunda ainda, tô na primeira aqui ainda, meus amores. Essa gripe ainda, nossa, pegou de jeito, viu? Vamos lá? E demora pra ir embora, viu, meus amores? Essa gripe que tá pegando aí, demora pra ir embora. Tá deixando resíduos, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. É que eu não quis tomar antibiótico. Se eu tivesse tomado antibiótico, eu tinha dado uma melhorada já. Vamos lá, meus amores? Gratidão, gratidão. Se você souber o nome do Zé Bostinho da Ratazana Violenta, fale. Chame ele aqui pra mim, essa mesa. Traga a energia dele ou dela aqui pra mesa. Do Zé Bostinho da Ratazana Violenta. Se vocês não sabem o nome, só pense que o ser a sede cruz de vocês está com alguém. E vamos lá hoje, xeretar a vida do Zé Bostinho da Ratazana Violenta aqui. Como é que tá sendo o dia dela ou dele? Ô, tchau, uriô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Ô, tchau. Eita! Alguém aqui tá sendo traído. Zé Bostinho da Ratazana Violenta tá sendo traído aqui, meus amores. Tá sendo traído, tá sendo passado pra trás. As coisas não estão dando bem. Uma pessoa parada na vida, não sabendo que caminho seguir. Uma pessoa sem paz, sem energia. Tá? Pode ter pego, tá? Alguma mensagem, tá? Da... Do ser a sede cruz com alguém. Tá ali de olho. Sabe quando a pessoa tá na estreita, assim, na beira, assim. Pra pegar na botija. Tá assim. A pessoa quieta, parada. Eu, antes de eu ir, eu quero pegar pra ver. Pra crer. Ó. Pessoa sendo passada pra trás e a pessoa parada ali. Olhando. Quieta. Esperando que caminho seguir, mas parado por enquanto. Tá? Uma pessoa sem paz e sem harmonia. Tá? Ó. E a mensagem. Pegou a mensagem de alguém aqui. Tá? Pro ser a sede cruz. Viu que está sendo traído e traída. Gratidão, universo. Eita, lelê. Vamos lá. Vamos saber o que que... Tarô fala pra gente. Gratidão. Vamos lá. Nove de ouros. As de copas. E três de copas. Pegou. Sabe. Sabe que tem alguém ali. Sabe que está sendo traído, traída. Sabe que teve uma traição feia. E ela pensando assim. Eu ajudei com tudo. Ajudei essa pessoa. Fiz de tudo pra essa pessoa. Dei o meu amor, o meu carinho. Tá? Pra ela me trair desse jeito aqui. Então, é... Uma... Um desabostinho, uma ratazana violenta. Corno. Corna. Com belo de um chifre. Gratidão. E hoje ela está se achando assim. Achando que tem que passar na serraleria pra serrar o chifre. Porque na porta não vai dar pra passar. Vamos tirar de novo. Mais um corte. A criança. O buquê. E a lua. Fui feliz. Mas com as atitudes dele. Olha como é que eu estou. Uma pessoa triste, melancólica. Sofrendo. Por crises de ansiedade. Crises de... Chifruda e chifruda. Tá? Por quê? Por causa de atitudes infantis do ser a ser de cruz de vocês. Uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa traidora. Foi feliz até no recomeço. Tá, meus amores? Lembra? O que eu falei aqui, ó. Foi feliz. Eu ajudei. Eu fiz. Eu fui feliz. Não merecia isso. Uma... O Zé Bostinho, uma ratazana violenta. Que acha que não merecia. Merecia a torre, a estrela, a espiritualidade trabalhando. E os lírios. Três cartas espirituais. Ó. Tô aqui na torre. Vou pegar quem é. Eu só tô observando. Tô quieta, tô calada. O orgulho também não deixa. Desculpa, meus amores. O orgulho também não deixa. Mas aqui uma pessoa, ó. Sem paz e sem imunia. Espiritualidade falando. Aqui se faz, aqui se paga. Eita! É. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá. Gratidão. Olha, outra carta espiritual. O amigo, o cão. Mais uma. Gratidão, Santa Sara Kali. Gratidão. Porto Seguro. Eu ajudei. Eu fiz. Pra levar essa traição. O que que é essa? Ah! O Cera Cediclus deixou essa pessoa por vocês. Essa pessoa aqui foi aquela amiga da onça. Que roubou o Cera Cediclus de vocês. Mesmo se não for amiga da onça. Foi a pessoa que roubou o Cediclus de vocês. Agora tá levando, né, meus amores? A mesma coisa que aconteceu com vocês, tá acontecendo com ela, ó. O navio. Um desequilíbrio total nesse relacionamento. Uma pessoa querendo procurar um caminho, sabe? Sabe quando a pessoa fala assim, eu não merecia? Ah, merecia sim. Ou se merecia. Ou se merecia. Olha a montanha. Merecia, né? A justiça aqui. Justiça virando contra o feiticeiro. Justiça virando contra o feiticeiro, não. Feitiço virando contra o feiticeiro, meus amores. Ah, merecia sim. Espiritualidade falando. Ah, merecia sim. Roubou o Cera Cediclus de vocês. Olha lá. O Cera Cediclus de vocês também tá fazendo a mesma coisa. Que ele fez com vocês, tá fazendo com ela. E ela achou o quê? Que tava catando o quê? Um anjo do céu. A pessoa certa. A pessoa maravilhosa. Eita, Lelê. Uma pessoa que... Um Zé Bostinho Magatasana Piolenta. Que podia ver a vida de vocês. Ficou com inveja de vocês. E catou o Cera Cediclus de vocês. Se ferrou aqui, tá? Justiça sendo feita. Três cartas. Quatro cartas espirituais. Não. Uma, duas, três, quatro, cinco cartas espirituais. Seis com Iemanjá aqui. Xangô e Iemanjá. Trazendo um desequilíbrio. Oxum. Trazendo um desequilíbrio. Trazendo um chifre daqueles. Tá? Só que essa pessoa tá querendo ver pra crer. Por quê? Porque a Chá falou. Ele é meu porto seguro. Eu ajudei tanto. Eu fui o porto seguro dele. E ele fez isso. Ela fez isso comigo. Me traiu. E tá continuando traindo. Tá? E hoje ela tá percebendo que ela está sendo traída. Mas ela quer ver pra crer. Tá, meus amores? Aqui é o Zé Bostinha, a ratazana pequena. A ratazana piolhenta. Chifruda, chifrudo. Gratidão. Vamos pegar a energia dela. Momento da colheita. Gratidão, universo. O fardo. Achou que ia conseguir mudar alguma coisa do ser de cruz? Olha o fardo que ela tá levando. A traição. O chifre. E a sacerdotisa. Olha aqui. Intuição falando, né, meus amores? Eita. Espiritualidade fala. Momento de colheita, né? Não tem como. Bem feito. Gratidão, Santa Sara Kalle. Vamos lá, meus amores, agora pro gatinho dourado. Vamos lá. Gratidão. Vamos tirar a energia aqui. Dia do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Vão ser a ser de cruz de vocês. Eita. Vamos lá ver o dia. Fale o nome dela, fale o nome dele. Do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Se você não sabe quem é, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém. Estamos no segundo montinho do gatinho dourado com cigana esmeralda. E vamos tirar a energia do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Meus amores, eu não estou estendendo muito os meus jogos. O meu jogo aqui, pelo menos o dia do ser a ser do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Porque muitos aí estavam falando pra mim que não estavam entendendo a coisa, né? Então era um vídeo muito longo e a pessoa acabava se perdendo nas leituras, tá? Eu estou tentando fazer uma coisa mais rápida, mais simplificada, pra todo mundo poder entender, tá, meus amores? Gratidão. E espero que esteja todo mundo entendendo, porque menos que isso não dá pra fazer não, tá? Vamos lá? Limpar as energias. Às vezes os meus dados ficam com cheiro de alfazema tão bom. Gratidão. Opa, tchau, iô! Salve, salve, salve! Chame por ele, chame por ela, o Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Se não sabe o nome, só pensa que está com alguém. Que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém. Vamos lá? Vamos saber o dia do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta aqui. Opa, tchau, iô! Salve, salve, salve! Nossa, meus amores, o Zé Bostinho e da ratazana piolhenta aqui está com um processo em cima dele, tá? Por causa de dinheiro. Deve estar devendo pra alguém? Sim, levou um processo, tá? Aqui também, meus amores, tem Exu aqui no meio, tá? Exu cortando o caminho dele aqui, do Zé Bostinho e da ratazana piolhenta. Deixando parado, as coisas não acontecendo, tá? Problemas muito com o dinheiro, tá? E aqui não é só pra um, não, tá? São pros dois, tá? Aqui é pro ser a ser de cruz de vocês também. Porque tá com ele, né? Então, dali tem briga por causa de dinheiro. Aqui tem processo por causa de dinheiro. Tem uma justiça do espiritual, porque a montanha com o cão é uma justiça espiritual com o Enxu também, tá? Colheita aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Mas estão passando com problemas de dinheiro ali, tá? É um casal que pode gastar mais do que tem? Sim. É um casal que tá devendo muito pra banco? Sim. E banco processando? Sim. Um casal que possa pedir dinheiro pra giota? Também. Tá? Só que isso é no caminho da vida deles. São pessoas inconsequentes. São pessoas que querem mostrar o que não são. Pessoas que querem mostrar nas redes sociais que tão bem. Que tão saindo, tão viajando, tão bebendo. Mas tá devendo pro SPC inteiro. Aqui é o casal do SPC, meus amores. Tá devendo pra todo mundo. Devendo pra família, devendo pra amiga, devendo pra todo mundo. Pode tá devendo pra vocês também, tá? Mas aqui tem processos, tá? Tem casos aqui com a giota, que pode dar uma briga, uma briga feia, tá? Casos aqui, um desequilíbrio total nesse dia dessa rapazana, pelo menos esse Zé Bostinha, porque não sabe o que pensar. Mas é uma colheita, né, meus amores? Vamos lá. Montanha, obstáculos sendo colocados na vida deles por Exu. Exu caminho é vida, tá? Dinheiro aqui, um desequilíbrio, tá? E o cão amigo, a espiritualidade. Colheita pra esse casal? Sim, tá? E aqui pode ter processos também que pode dar até em cadeia, viu? Tá? Porque Xangô também me fala de polícia, cadeia, delegados, juízes, tá? O negócio aqui tá sendo feio, tá bom? E a gata Zé Bostinha tá lá assim, desse jeito. Vamos lá ver o que que tá acontecendo aqui. Vamos ver o que o Taru fala. Eita, Lerê, chegou, tacou hoje, hein, sexta-feira. Veio que veio, hein? Vamos lá. Gratidão. Rei de espadas. Mostra o que não é. Pensamentos perturbados. Olha aqui, ó. Dez de pentáculos. É dinheiro. Gratidão. Muita briga entre eles por dinheiro aqui, tá, meus amores? Ó, pode mostrar aí nas redes sociais que tá bem, que tá ótimo, mas, ó, tá devendo pra Deus e o mundo, viu? Tá. Quatro de pausa, ó. Não consegue andar. Bem devagar. Vida parada. Colheita. Eita, Lerê. Vamos ver o que Santa Sara Carro fala pra gente. Santa Carra Sala. Carro foi a outra, né? Cigana Esmeralda. Vamos lá. Laroiê, minha cigana. Gratidão, minha cigana, pra vocês estarem aqui na mesa. Gratidão, cigana Esmeralda. Vamos lá. A carta. Hã. Ó o casal aqui. Ó o casal traidor, que deve pra todo mundo, que rouba todo mundo. Olha aqui. Olha a colheita do espiritual aqui. Eita, Lerê. Eu falei que era o casal pros dois, né? Sempre querendo recomeçar aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que a justiça do espiritual era pros dois aqui? Então, olha os dois aqui. São dois narcisistas? São. Tá? São dois narcisistas aqui. Dia do Zé Bostinha aqui, ó. Ela tá usando a piolenta, tá sendo de cabeça quente. Bem feito. Colheita de Exu, né? Vocês, olha aqui, ó. Justiça sendo feita pra vocês aí. Vocês. A casa. Olha o desequilíbrio. Gratidão. Gratidão. Ó. Querendo sempre recomeçar, mas não conseguem. Aqui os orgulhosos. Colocando coisas nas redes sociais aí que estão bem, que estão ótimos. Vou aceitar essas duas. A lua. Ó. Escondendo sempre a verdade. Eita. Dia do Zé Bostinha aqui tá ótimo a carta. Papéis pra assinar, tá? Ó. Lembra quando eu falei pra vocês de processos? Papéis pra assinar aqui. Tá? Então, tá ferrado. O Zé Bostinha e a Taziana Piolenta tá ferrado. Ó. O coração. Tá ótimo a aliança. Tá ótimo. Uma coisa que eu falo pra vocês aqui, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Tá? Pode tá tendo finalização desse casal aqui? Sim, tá? Porque são urso. Os ursos usam, usam uns e depois descartam. Tá? Pode ter finalizações aqui? Sim. Papéis pra assinar, pra processos, tá? Um roubando o outro. Aqui é chumbo trocado, não dói. Um pode roubar o outro. Por quê? Porque eu tô vendo isso por causa do coração. Tá? A vida não vai. Sabe quando um rouba o dinheiro da conta do outro? Aqui? Essa briga aqui? Processos? Sim. Tá? Justiça? Sim. Exu aqui no meio, cortando caminho, cortando tudo? Sim, meus amores. O dia do Zé Bostinha aqui não tá bem, tá? O negócio tá feio. Um desequilíbrio só. Surtado e surtada. Surtou? Surtou. Só que uma coisa eu falo pra vocês. Justiça sendo feita pro casal aqui. Um casal que pode tá devendo pra todo mundo. Um casal pegando dinheiro com agiota. Um casal devendo pra banco. Um casal devendo aluguel, uns, água e tudo sendo cortado. Tá? Um casal aqui que pode dar cadeia de coisa errada que esse casal fez. Tá? Porque lembra quando eu falei pra vocês aqui é justiça pro casal? Logo, nem tinha tirado aqui. Já vi ali, eu falei é justiça pro casal aqui. Tá? Então, o dia do Zé Bostinha e a Ratazana Piorenta é isso. Tá surtado, tá surtada. Não sabendo o que fazer pra resolver esses problemas, tá? E o ser de cruz de vocês envolvido nisso tudo aqui. Bom, gratidão meus anjos. Fiquem com Deus. Vamos ver as energias aqui dela. Eu falei, ó. Surtado, surtado, surtada. Numa ansiedade, não sabendo o que fazer. O diabo. Uma pessoa gananciosa, presa a coisas materiais. Espiritualidade e amistosidade. Tem traição aqui nesse casal, tá? Um trai o outro. Chifre trocado não dói aqui também. Tudo trocado aqui não dói porque os dois fazem. Tá? Pedindo coisas pra outras pessoas. Pedindo dinheiro. Ó, o diabo. Preso a coisas ganância. Preso a coisas materiais. Tá ferrado. Tá ferrado e surtada e surtado. Tá? Gratidão, universo. Se vocês conhecem esse casal aqui, tá feia a coisa, tá? Não adianta vocês ficarem aí desequilibradas e desequilibradas, tá? E a pessoa mostrando que tá bem, que tá ótimo, que tá isso, que tá aquilo aí. Porque não tá não, tá? O que os olhos não veem, o tarô vem em conta. Espiritualidade trabalha, né, meus amores? Gratidão, minha cigana esmeralda. Gratidão. Gratidão, minha santa Sara Kali. Se você chegou, caiu de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixe um gostei pra mim. Pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Deixem aí pedidos pra reiki. E, meus amores, deixem temas aqui pra mim, tá? Tragam temas aí que vocês querem saber, tá bom? Beijo, meus amores. Até mais tarde com o dia do ser de cruz de vocês. Sinto muito, me perdoe, te amo sobrar. Axé, meus amores. Fiquem com Deus.